E aí, valeu. Muito frio em São Paulo. Vou participar desse programa mais uma vez. Foi muita alegria. Não vai sair por agora, não. Mas eu queria dizer que, caraca, o Rodrigo Santoro. Quando falou que o Rodrigo Santoro está no programa, eu digo, quem? Altas horas, volta já. Oxi, tu é doido, não? Ah, e quem me quiser chamar para fazer um filme aí, eu estou pronto e preparado agora. Teve uma aula, acabou, velho. Eu vou querendo te beijar de novo. Do que eu deixo me enlouquecer. Do que a gente já fez de novo. Do que eu deixo me enlouquecer. Do que a gente já fez de novo. Quero cede seu corpo no meu. Eu vou querendo te beijar de novo. Eu tô dando um tchauzinho pro João João, manda pra cá Ai, que lindo Que lindo, perfeito Alegria, alegria, altas horas 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 Obrigado.